Antes de mais nada, eu tô na casa da minha namorada e é por isso que o cenário tá diferente. Mas então, gente, eu já resenhei vários smartwatches aqui no canal enviados a mim pela galera da Gearbest. Mas esse aqui, o All Call W1, é um pouco diferente da maioria aí, como você viu no thumbnail. Você já sabe por quê. Vamos dar uma olhada então no All Call W1. Galera, essa aqui é a caixa do All Call W1 e como você viu no thumbnail, né, ele é capaz de rodar Mario. Mas não apenas Mario, qualquer jogo de GBA, de Super Nintendo, de Mega Drive. Agora, se você vai querer jogar isso num smartwatch, aí eu já não sei mais ele é capaz de fazer isso. Eu acho isso interessante porque a maioria dos smartwatches, a crítica principal, é que eles não fazem o bastante. Eles não justificam o preço da etiqueta porque, né, eles são aparelhos bastante simples no seu escopo de atuação, digamos. E o All Call, ele vai na contramão disso, tentando fazer talvez o que nem funcione tão bem assim num relógio. Vamos dar uma olhada aqui na caixa e isso aqui é um box fake porque, na verdade, eu já fiz um box fake. Até aqui, parte do que vinha dentro da caixa que já não tá mais dentro dela. Vamos tirar aqui o relógio, como você sabe, isso aqui eu deixo por último aqui no canal. Aqui está o cabo pra carregar o All Call, aqui nessa caixa Accessory, aqui era o que vinha o cabo, né? E nessa outra aqui vinha o carregador, acredito, que eu deixei em casa. Eu tenho um bilhão desses carregadores USB, né? Então, acabei perdendo lá em casa. Mas não importa, né? Porque esse aqui você pode carregar, plugar no seu computador se você quiser. Então, vamos ao relógio. Tá aqui o All Call do nosso, tá uma bagunça aqui, já tô bagunçando na casa. É minha namorada, Natália, desculpa aí, ó, foi mal. Ela nem assiste esses vídeos, não acho. Aqui está o All Call W1. Ele tem uma tela de 1.39 polegadas AMOLED, então tem uma boa qualidade até. Ele tem um processador MTK 650 Quad-Core de 1 GHz. Mano, o meu primeiro computador tinha 133 MHz de processamento, olha só. Processamento é assim que fala, de processador. O clock do processador era 133 MHz. Agora tem 1 GHz de processamento no pulso, já pensou? Ele roda Android 5.1 e eu sei que tá bem defasado, mas é um relógio, velho. Você não precisa realmente do Android mais recente pra algo que vai estar no seu pulso, né? Ele tem 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento. E na verdade, eu tô chamando isso aqui de smartwatch, mas isso aqui não é a melhor definição pra esse relógio. Porque ele é, na verdade, olha aqui, ele é um celular, velho. Você pode colocar chip de celular aqui e acessar o seu plano de dados, fazer ligações, receber mensagem de texto, Telegram, tudo você pode fazer nesse relógio. Porque ele é essencialmente um celular. Ele tem aqui um medidor de batimentos cardíacos, a porta de conexão com o seu computador e também pra carregar o aparelho usando aqui o cabo, né? Ele tem um ímã e um conector lá, tá vendo? Ele fica preso lá e você dá um puxão e ele solta o ímã. Tá vendo aqui? E ele tem todas as coisas que você espera de um smartwatch, né? GPS, contador de passos, contador de calorias, você pode ver suas mensagens, tem música, notificações do celular, vão aparecer aqui e tudo mais. Então, olha só, quando você liga aqui, ele tem duas formas de ligar. Você pode apertar o botão aqui, né? Que liga e desliga a tela. Ou você pode mostrar aqui, ele é, tem na minha configuração, que você levanta o pulso e ele acende a tela. Tem um pequeno delay lá que é um pouco comum eu percebo em smartwatches com esse preço. Então, vamos lá. Aqui a watch face, como você pode ver, é um pouco mais de adulto, né? Contrastado com a watch face de Pokémon que eu tenho no meu Amazon Fit Space. Ele tem vários outros watch faces, você aperta e segura, ele dá uma vibrada e aí você vê que as outras watch faces, tem uns watch faces bem legantes até. Um pouco mais, como eu mencionei, um pouco mais adulto, assim. Tá bacana, tem várias, você pode baixar novos também. Bem bacana, tem várias opções já instaladas. Eu não instalei nenhuma watch face, essas todas vieram com ele, então tem uma boa seleção até. Mas vamos aqui, aqui tem Weather Info, ele não tá conectado no Wi-Fi aqui da casa da minha namorada. Então, se tivesse, quando você passa tudo assim, ele mostraria o clima, né? Aqui mostra que é mais configurações do relógio. Aqui mostra as notificações, não tem nenhuma no momento. Aqui a gente tem o menu principal do relógio. Então, tem várias opções aqui. Contatos, telefone, né? A Health, né? Que é a monitoração de saúde e tal, seus batimentos cardíacos, passos, esse tipo de coisa. Mensagem, tem um monte de coisa aqui, que é o que é relativamente comum a esses smartwatches. São as funções que você encontra em todos eles. Relógio, calendário, esse tipo de coisa. Agora, o mais interessante é que ele tem Play Store. Você pode conectar ele na internet e então baixar aplicativos que você baixaria no seu celular ou no seu tablet. Você pode usar no seu relógio. E isso abre umas possibilidades interessantes, como você viu aí no thumbnail. Eu tenho aqui um emulador de Game Boy. Então, como você pode ver, eu tenho aqui Mario World, cumpadi. Rodando num relógio. Quando eu postei a foto disso aqui nas minhas redes sociais, a galera pensou que eu tava de sacanagem. Que era algum tipo de montagem, uma foto, um vídeo passando. Mas não, é Mario, cumpadi. Olha lá, olha isso, cara. Super Mario rodando num relógio, acredite se puder. Bem da hora, né? Agora, obviamente, esse jogo não foi feito pra ser jogado num relógio e muito menos com tela de toque, né? Então, não vai ser a melhor experiência do mundo. Mas, como ele tem Bluetooth 4.0, você pode conectar um controle Bluetooth. Eu vou colocar alguns na descrição que eu recomendo, que eu já resenhei aqui no canal. Então, se você tá procurando por um relógio, um smartwatch que mostre as notificações, conta, passo, calorias, essas coisas todas. E você quer uma coisinha a mais, talvez o Local W1 seja o relógio pra você. Mano, que loucura, olha esse. Pena que eu não tô com nenhum controle Bluetooth aqui, mano. Se não, eu mostro ali pra você. Olha isso, véi. Que louco. Então é isso, gente. Como sempre, eu vou colocar o link aqui na descrição, caso vocês tenham curtido o Local W1. Além de vários outros produtos que eu já resenhei aqui no meu canal, através do pessoal da GearBest. Quero agradecer a eles, como sempre, por ter me mandado mais esse produto. E você, por ter assistido aqui o vídeo. Se você gostou do canal, deixa um joinha, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação. Coloca um comentário aí embaixo se tem algum produto da GearBest que você gostaria que eu resenhaço. Eu aceito sugestões aí embaixo. Acho é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.